Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Tiroteio em Planalto Serrano, na Serra. A gente já vai chamar a repórter Suzy Faria, que tem todos os detalhes pra gente. Suzy, minha amiga, boa tarde pra você. Tira-se até na janela ali de uma casa. Que perigo, hein? Bem-vinda, Suzy. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, Bruna, Geórgia e amigos do TN. Bruna, duas casas atingidas, mais de 40 disparos cada uma. Janelas, paredes, portões, enfim, tiro pra tudo quanto é canto. Aconteceu essa madrugada, começou por volta das duas horas. É aquela velha história ali em Planalto, né? Foi no Bloco A, guerra entre facções ali, que só deixam os moradores desesperados. Teve até carro de morador atingido, viu? Mas é detalhe pra daqui a pouco. É com vocês aí no estúdio, Bruna, Geórgia. Obrigado, Suzy. Vamos falar também de uma farmácia que foi assaltada em Vila Nova de Colares, na Serra. Olha só as imagens, hein? Os funcionários foram trancados no banheiro. Duas crianças estavam no local e foram impedidas de sair. Um dos assaltantes, cara de pau, chegou a dar moedas pros meninos. As câmeras, como a gente tá vendo, flagaram toda a ação e daqui a pouquinho os detalhes. Isso aí, muita cara de pau. Olha, gente, presos, envolvidos em um assalto na casa, em uma casa, na Mata da Praia. Vanusa Santana vai trazer os detalhes dessa história pra gente, que é uma história curiosa, né, Vanusa? Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna Maria. Boa tarde a todos de casa, Geórgia. Cinematográfica, tá? A polícia descobriu que pelo menos oito pessoas participaram desse assalto que aconteceu no dia 6 de abril desse ano em uma residência na Mata da Praia. Entre os envolvidos está a empregada doméstica da casa que trabalhava há oito anos na residência. Ela teria, junto com o marido, arquitetado, planejado todo esse assalto durante dois anos. Ela entrava como uma informante, levando informações privilegiadas ali, íntimas, de cunho íntimos, ali da família que mora nessa residência e foi surpreendida durante a madrugada. Na época, ela simulou que teria sido sequestrada e obrigada a franquear a entrada desses suspeitos na residência. Mas daqui a pouquinho eu volto pra contar melhor essa história pra vocês. Valeu, Vanusa! Olha, gente, amigos e parentes da Ana Carolina, a jovem morta pelo namorado em Vitória, fizeram uma manifestação ontem na Praia de Cambori. A gente tá vendo aí, eles prestaram homenagens e pediram justiça por ela e por outras mulheres vítimas da violência doméstica no país. A gente vai mostrar também uma entrevista com o pai da Ana Carolina, a irmã, a tia e a mãe. Eles nos receberam em casa e relembram o dia em que Ana Carolina apresentou o Matheus pra família. E até mesmo, olha só esse detalhe, hein, uma visita constrangedora e preocupante na casa do pai de Ana Carolina, no interior do estado. Em nenhum momento, o Matheus saiu de perto da Ana Carolina. O pai achou que a filha foi até lá pra pedir socorro. Ele disse isso pra gente, Bruno. Chocante. Chocante. Daqui a pouquinho a gente vai conferir os detalhes dessa entrevista. Olha, gente, a polícia tá investigando o caso de um motorista de aplicativo que foi vítima de um assalto em Vinhares. Luciano Rosetti já vai trazer pra gente as informações. Lu, boa tarde pra você. Boa tarde, minha amiga Bruna, Jorge e amigos do TN que nos assistem. Pois é, esse caso aconteceu na madrugada deste domingo em Vinhares, no interior do estado. Um motorista de aplicativo de 44 anos foi rendido por criminosos que se passaram por passageiros. Ele foi torturado por esses criminosos e abandonado pelos bandidos numa região de Lagoa, no interior do município. Já, já eu volto com os detalhes desse caso. Valeu, Luciano. Obrigado. Gente, vou confessar, a Bruna virou pra mim hoje e falou assim Jorge, bebe água, tá? Tá tenso, tá tossindo demais, Jorge. Pois é. Aquela tosse, que a gente fala que é tosse de cachorro. Pois é. Mas é aquela tosse seca mesmo, né? Tá tenso. Você de casa deve estar, ou conhecer alguém que está, né? Porque o tempo tá mais frio, as doenças respiratórias aparecem. Mas o que que tá acontecendo, gente? Vem chamando a atenção de muitos capixabas. Essa tosse seca, que a gente fala também, como a Bruna disse, tosse de cachorro, que não para. Muitos estão ficando assim depois de tomar a vacina. Então, a gente hoje vai tirar todas as dúvidas de você, amigo do TN, que tá tossindo, ou que conhece alguém que está tossindo, e como resolver isso, como a médica. É isso aí, como a médica vai tirar todas as nossas dúvidas. A gente vai falar também de um projeto voluntário, que tá levando alegria pra pacientes e acompanhantes em um hospital de Vitória. Olha que gracinha. Olha. Tá, são dois cãezinhos muito dóceis, autorizados a entrar no local, que tem contato com as pessoas, com os pacientes. A visita, gente, claro, acaba sendo aí um momento de distração e alívio no meio do tratamento. A reportagem tá linda demais, vale a pena a gente aguardar pra assistir. Dá até pra ver na carinha da senhora ali, né? Não é? Que alegria, gente. Mudo astral, lindo demais. Sai daí não, que a gente já volta. Estamos de volta agora, meio-dia e sete. Olha, um tiroteio causou terror em Planalto Serrano durante a madrugada. Carro e imóveis foram atingidos aí por mais de 40 disparos. Você imagina o desespero de quem mora ali na região. A boa notícia é que ninguém ficou ferido. Veja na reportagem. Na escuridão da madrugada, em Planalto Serrano, moradores registram o som aterrador que interrompeu a tranquilidade. Quando amanheceu, o resultado. O carro de uma moradora atingido no Capu. Ele estava estacionado justo na rua onde os rivais vieram atirando. E nessa mesma rua, o bar que fica na esquina também virou alvo. Tiros atingiram paredes, portão. E não foram poucos. 38, 39, 40. Isso mesmo. Só daquilo que a gente conseguiu identificar aqui como disparos, nós encontramos 40 perfurações nesse bar. Tiros que causaram estragos, olha, como esse aqui. Mesmo cedo de madrugada, a maioria dos moradores estava dormindo, acordaram apavorados. Tanto pavor que ninguém hoje aqui quis dar entrevista pra gente. Na verdade, foram 43 perfurações. Encontramos mais três nas paredes internas do bar. Pelo menos em dois quarteirões do Bloco A, ontem à noite, concentraram o confronto. E nessa mesma rua, Mestre Álvaro, foi causando estrago. Se vocês se impressionaram com a quantidade de disparos que nós encontramos naquele bar que fica a cerca de uns 100 metros daqui, vão se surpreender ainda mais com a quantidade de disparos que nós encontramos nessa casa que fica aqui na esquina. Olha só. Somente, ó, no Portão 2, a gente vai contar no muro, tem mais três a quatro, tem mais um aqui, mais um nesse muro. Olha o buracão que um dos tiros fez aqui no muro. Agora o Sérgio vai recuar um pouco pra mostrar pra vocês como é que ficou a parede lá de cima. Só aqui nós contamos quase 50 perfurações. Numa madrugada que levou terror aos moradores aqui do Bloco A. Haja disparos. Nas paredes, os descascados são as marcas dos tiros que não perfuraram o cimento. Morador aqui também não quis falar, mas pelo que vemos está claro o motivo. O último tiroteio que viemos cobrir aqui no Bloco A em Planalto Serrano aconteceu na noite do dia 11 para 12 de abril. Foi bem mais cedo. Algumas mulheres haviam acabado de sair do culto e tiveram que correr para se esconder dos tiros disparados pouco adiante. Nos disparos de hoje não há notícia de ferido. Pois é, né? Uma situação que se repete ali em Planalto Serrano. Suzy faria mais uma vez uma mistura de revolta com tristeza para esses moradores que sofrem mais uma vez com tiroteio que atinge diretamente as casas novamente, Suzy. É com você. E, Georgia, sabe o que é mais curioso? Antigamente era uma guerra de blocos. A contra B, contra C, contra A, enfim. Hoje não. Muitos moradores que conversaram rapidamente com a nossa equipe lá disseram que a briga é entre ruas do próprio Boco A. Ou seja, morador dali mesmo que cria facção, Traficantes dali mesmo que criam facções diferentes, rivais e acabam se atacando e quem acaba sofrendo com isso são os moradores. Você viu o bar aí do comerciante como é que ficou lotado de tiros. A outra casa, minha nossa, a gente se perdeu em alguns disparos. Paramos de contar quando chegou a 50. Já não tinha nem mais condições de estar contando tamanha quantidade. Agora, morador acuado, não fala com a equipe, medo de represália. A polícia tem batido ali, mas falta bater mais ainda, fazer mais operações para ver se acaba com essa situação, né, meu amigo? Agora, falando em tiroteio, teve também esse final de semana lá no bairro da Penha. A polícia militar foi chamada porque havia uma comunicação aos senhores de que um homem havia invadido uma casa e deixado uma arma dentro dessa residência. Os policiais foram lá checar essa informação. Quando chegaram, acabaram se deparando com traficantes do bairro que atiraram contra os policiais. Nesse ataque, os policiais conseguiram colocar os traficantes para correr. Entraram na casa e confirmaram o que a denúncia dizia. Apreenderam uma pistola 9mm, dois carregadores, 47 munições da própria pistola. Ninguém foi preso, mas a arma foi levada, entregue aqui no DPJ de Vitória, na Delegacia Regional de Vitória, para exame de balística. Quem sabe, né, se descubra quais os crimes que usaram para praticar contra as pessoas, se essa arma aí vai dar balística. Enfim, dois tiroteios aí tirando o sono do morador de bem de dois bairros bastante visados pela criminalidade na Grande Vitória. Jorge, Bruna. É, morador aí no fogo cruzado, né? Suzy, obrigada, minha amiga, pelas informações. Olha, uma farmácia foi assaltada em Vila Nova de Colares, na Serra. Os funcionários foram trancados no banheiro. Gente, a gente observa nas imagens que duas crianças estavam no local e foram impedidas de sair. Um dos assaltantes chegou, inclusive, a dar moedas aos meninos que estavam ali também na farmácia fazendo compras. As câmeras flagraram toda a ação dos bandidos. Três assaltantes entram na farmácia. Repare que o de camisa branca aponta uma arma. O funcionário no computador é rendido. Duas crianças estão no caixa. Uma outra funcionária que está lá na frente do estabelecimento também é rendida e levada para trás do balcão. Eles saem do campo de visão da câmera. Os suspeitos vasculham o balcão. O dinheiro dos dois caixas é recolhido. Repare que os garotos continuam parados ali no caixa. Eles saem e vão para a frente da loja, mas acabam voltando. Um dos assaltantes parece falar com as crianças. Ele pega algo no caixa e então entrega a um dos meninos. O assalto aconteceu nessa farmácia que fica na principal avenida de Vila Nova de Colares, na Serra. Os assaltantes chegaram ao estabelecimento por volta de uma hora da tarde, um horário que tinha bastante movimento no comércio. A maioria das lojas estava aberta. Lá dentro da farmácia o que eles fizeram? Renderam os três funcionários. Eles foram levados para dentro do banheiro e lá trancados. Nas imagens a gente percebe que existem duas crianças. Esses meninos estavam comprando dentro da farmácia. Eles demoraram um tempo para perceber que o local estava sendo assaltado. Assim que eles perceberam, eles tentaram sair de lá de dentro, mas acabaram sendo impedidos pelos criminosos. Nas imagens dá para ver que as crianças ficam assustadas. Um dos criminosos pega moedas e dá a um dos garotos na tentativa de consolá-lo. Foram roubados cerca de 300 reais em dinheiro mais material de perfumaria. O dono da farmácia e os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas contaram que o estabelecimento funciona há quase dois anos no mesmo endereço e é a primeira vez que eles são vítimas de assalto. O caso seguirá investigado pela Delegacia Patrimonial. Olha, em nota a Polícia Civil informou que quando não há detidos em flagrante a vítima deve registrar o fato para que a polícia tome ciência e comece as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou também por meio da delegacia online. E a polícia está investigando o caso de um motorista de aplicativo vítima de um assalto em Linhares. Pois é, ele foi rendido durante uma corrida, foi amarrado, esfaqueado e jogado em uma lagoa. Ele quase teve uma hipotermia. Inclusive, Luciano Rosetti traz agora os detalhes desse assunto para a gente. Lu, é com você. Isso mesmo, pessoal. Esse caso foi registrado como tentativa de latrocínio aconteceu na madrugada deste domingo. Começou ali no bairro Planalto em Linhares, onde um motorista de aplicativo de 44 anos foi rendido pelos criminosos que de início se passaram por passageiros. A gente tem imagens desse caso para mostrar para você agora. Ele foi levado para uma região de canavial, foi amarrado, ferido com uma faca e depois jogado pelos criminosos numa lagoa. Depois de tudo isso, ele conseguiu sair dessa lagoa e pediu socorro. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e estava em estado de hipotermia. Ele foi levado para um hospital da região. Os bandidos conseguiram fugir com o carro e mais tarde o veículo foi encontrado queimado na região do canavial da Lasa. De acordo com a delegacia especializada em investigações criminais, nenhum suspeito desse crime até agora foi identificado. A gente espera que a polícia, que essa delegacia que está a cargo das investigações, consiga encontrar esses criminosos, colocá-los atrás das grades, que é onde eles merecem estar agora nesse momento. E o motorista de 44 anos, o motorista de aplicativo, a gente torce também para que ele se recupere o mais rápido possível desse trauma, né gente? Volto com vocês. É, quanta violência. O carro dele foi encontrado depois ali, todo incendiado, destruído. Obrigada aí pelas informações, meu amigo. Olha gente, homem pede água, amor é dor e em seguida furta a bicicleta que estava no quintal. Pois é, mais populares viram a cena e renderam o suspeito até a chegada da polícia militar. O caso aconteceu neste domingo no Ibis, em Vila Velha. Para conseguir furtar a bicicleta, o suspeito pediu um pouco de água para um morador do bairro Ibis, em Vila Velha. Enquanto a vítima seguia para buscar o copo, ele entrou na casa e pegou a bicicleta. Quando saía de fininho pelo portão, foi surpreendido por vizinhos que o perseguiram pelas ruas do bairro. Os moradores conseguiram detê-lo e agrediram o suspeito. Ele foi alvo de duas cadeiradas, além de socos e chutes no meio da rua. A agressão só parou quando a polícia militar chegou no local e levou o suspeito para o hospital. O caso foi registrado aqui na Delegacia Regional de Vila Velha. A polícia civil disse que o suspeito de 46 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto. Como não pagou fiança, foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Agora a gente fala de um arrastão neste domingo no bairro Alecrim, em Vila Velha. A dupla que cometeu a série de roubos passou por exames hoje cedo no DML. Diego Fabiano Siqueira e Matheus Matos estavam de moto quando foram abordados pela polícia. Um deles correu, jogou a arma falsa sobre um telhado e ao ser contido quase deu um soco no rosto do policial militar. Com ele, os militares encontraram quatro celulares e uma carteira com cerca de 300 reais em dinheiro. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Linhares e a dupla foi levada para o presídio. Olha, atenção agora porque foram presos os envolvidos no assalto a uma casa na mata da praia. Vanusa Santana tem os detalhes, Vanusa, imagens de segurança ajudaram a polícia a desvendar esse crime que tem a participação da mulher que trabalhava na residência, não é isso? Exatamente, Geórgia. As imagens mostram aí esse carro branco que chega com os criminosos. No início, a Domestika e o marido contaram uma história para a família e para a polícia de que teriam sido rendidos durante a madrugada por homens armados. Ela, então, teria sido obrigada a ir até a casa da família e lá franquear a entrada deles. Esse assalto aconteceu no mês passado. Essa família foi surpreendida durante a madrugada com essa empregada doméstica aí franqueando a entrada deles e ali eles todos foram rendidos, levados para um quarto e acabaram ali sofrendo toda aquela pressão por parte dos assaltantes. Bem, a polícia começou a investigar e no exato momento ela começou a perceber que o depoimento dessa empregada doméstica tinha bastante inconstâncias tanto dela quanto do marido e eles descobriram então que os dois haviam participado ela havia levado várias informações aí privilegiadas que ela tinha na casa da família justamente porque ela trabalhava há cerca de oito anos na casa dessa família então durante dois anos o marido dela que é ex-presidiário começou então a arquitetar a planejar esse assalto que na época ficou aí configurado como um assalto cinematográfico porque ela teria sido sequestrada então obrigada a ir até a casa dos patrões mas isso tudo foi descoberto que tratou-se de uma mentira contada por ela e também contada pelo marido dela que é ex-presidiário as imagens que a gente vê aí são imagens que os bandidos chegam num carro branco eles não têm dificuldade inclusive Jorge Bruna para poder abrir a casa dela porque ela na história dela ela teria sido surpreendida por eles dentro de casa eles invadiram a casa dela e pelas imagens a gente percebe que eles não tiveram nenhum problema para poder ingressar na casa inclusive usaram uma chave tetra segundo o delegado bem tiveram oito pessoas que participaram desse assalto aí considerado cinematográfico entre elas estão a empregada doméstica o marido dela e também um homem que no mês passado acabou assassinado a tiros dentro de uma barbearia segundo a polícia esse homem foi identificado deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele aqui ele foi morto no mês passado ele foi estava cortando o cabelo dentro dessa barbearia em Jacaraípe quando homens armados passaram atirando ele foi morto com 20 tiros o papel desse homem agora nesse grupo seria o de arrumar a arma para poder cometer o assalto e também o carro ele estava depois do assalto ele teria ficado com cerca de 15 mil reais o delegado comentou o fato dessa empregada doméstica trabalhar tanto tempo na casa e fazer uma coisa dessa vamos acompanhar nós conseguimos detectar que o marido da doméstica esteve no dia 4 e no dia 5 de abril ou seja na véspera os dois dias anteriores ao crime esteve na rua na rua da casa da vítima e depois no desenvolver das investigações concluímos inclusive com a confissão de outros envolvidos que aquilo ali se tratou de um levantamento do alvo de como chegaria naquela casa como que todos chegariam naquela casa e com a prisão o marido ele então ele dá um pouco de detalhes o que havia sido negado anteriormente e por meio de um apelido os policiais de campo conseguiram chegar a determinada pessoa e conseguimos então chegar a uma quadrilha perigosíssima todos com muitas passagens que foram presos no dia 13 numa perseguição policial em fundão do qual o carro roubado capotou e então nos coube ir ao presídio interrogar esses três indivíduos na suspeita de que eles seriam aqueles que estavam faltando para fechar o quebra-cabeça a nossa surpresa todos os três confessaram a participação Pois é essa empregada doméstica trabalhava há oito anos na época eu fiz essa reportagem conversamos com a família que estava muito triste eles não chegaram a suspeitar no início mas disseram se isso realmente aconteceu vai ser um choque porque a casa que essa empregada doméstica morava lá em Jacaraípe pertence à família ela morava de favor ali e estava com a promessa de que daqui a dois anos ela receberia como presente uma doação da casa onde ela morava e agora eles foram surpreendidos com esse fato de ela ter levado informações e ter participado desse assalto inclusive ela teria Bruna e Jorge mandado informações para o marido e para o grupo de que na casa teria cerca de seis milhões de reais guardados o que não aconteceu o que não tinha eles não chegaram a encontrar essa quantia mas foram levados cerca de trinta e cinco mil reais ou seja bem menos do que eles aguardavam eles pensavam que teria na época Bruna e Jorge valeu Vanusa Santana obrigado pelas informações em Cariacico o marido usou uma faca para ameaçar a esposa Alessandro da Silva Conceição de 47 anos foi detido depois de uma discussão com a vítima a mulher já tinha uma medida protetiva contra o suspeito o acusado é machista e não deixa a mulher que era em paz depois do fim do relacionamento e também é acusado de mantê-la em cárcere privado a polícia foi acionada e Alessandro acabou preso o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e injúria na forma da lei Maria da Penha como não pagou fiança foi encaminhado para o centro de triagem de Viana olha um acidente grave entre duas motos deixou um motociclista morto e outro gravemente ferido foi em Cariacica um dos motociclistas envolvido no acidente está internado na UTI do hospital São Lucas é um soldador de 44 anos ele teve uma das pernas amputadas devido aos ferimentos quem bateu na moto dele foi Natan Lucas de Jesus de 26 anos um outro amigo meu ali de Flechal 2 me ligou e me informou que tinha acontecido esse acidente só que na minha mente eu achei que era um acidente só que ele tinha só se machucado não tinha acontecido nada mas infelizmente quando eu cheguei aqui eu vi ele no chão ali e quando eu vi ele no chão a ficha já caiu Natan não tinha carteira de habilitação mas mesmo assim comprou a moto havia dois dias horas antes do acidente o primo dele chegou a pedir que Natan tivesse cuidado ele passou lá em casa lá de manhã no sábado de manhã ele faleceu no sábado da noite no sábado de manhã ele estava lá em casa falei para ele ter cuidado com aquela moto que ele tinha acabado de pegar aquela semana segundo informações do boletim de ocorrência Natan seguia em alta velocidade no sentido Flechal foi quando ele invadiu a contramão e bateu na lateral de uma outra moto o impacto fez com que Natan fosse arremessado nessa pedra ele bateu com a cabeça e morreu aqui no local o corpo de Natan foi levado para o DML de Vitória e velado durante a tarde de domingo o rapaz trabalhava em uma fábrica de areia desde que saiu da cadeia havia dois anos Natan deixa um filho de dois meses super pai fazer o papel dele né fazia por onde mas infelizmente veio acontecer essa fatalidade aí olha gente amigos e parentes de Ana Carolina a jovem morta pelo namorado em Vitória fizeram uma manifestação ontem na praia de Camburi prestaram homenagens e pediram justiça por Ana Carolina e por outras mulheres vítimas da violência doméstica no país antes do protesto foi rezada uma missa pelo sétimo dia de morte de Ana Carolina que nossa irmã Ana Carolina esteja em paz e em paz e em paz no céu e ao lado a Deus mulheres compartilhem com as suas famílias o que tem acontecido não se submetam a viver dessa maneira porque a dor a dor é o que fica até ela se transformar em saudade ainda muito desnorteada a mãe lembra da última conversa com Ana Carolina foi por chamada de vídeo no dia das mães um dia antes da filha ser morta eu estava lá em Santa Maria eu tinha uma conversa que falou pode deixar a mamãe mesmo que vem estou lá para se divertir viu mamãezinha te amo te amo te amo te amo muito mãezinha justiça justiça o cora de familiares e amigos de Ana Carolina curte de 24 anos assassinada pelo namorado há uma semana nós vamos lutar pela nossa Ana e nós vamos lutar por tantas Anas que sofrem que sofreram que podem vir a sofrer que ficam caladas a caminhada reforça o desejo de punição ao universitário Matheus Sten ele esfaqueou Ana Carolina dentro do apartamento em que o casal morava há três meses a gente está aqui pedindo que ele pague pelo crime que ele cometeu e que não seja esquecido esse caso e essa justiça tem que mudar tem que mudar o mais rápido possível porque muitas Carolinas estão indo embora sem poder fazer nada de abril para cá já foram 31 feminicídios registrados aqui no Espírito Santo esse protesto é um pedido de justiça pela morte de Ana Carolina mas também um pedido de paz e proteção para todas as mulheres nós vamos lutar até o fim para que a justiça seja feita a dor fica a nossa luta vai continuar por ela pela minha irmã e por todas as Anas olha gente mais um caso que revolta uma menina cheia de sonhos começando a vida profissional mas é importante ressaltar que alguns fatos já indicavam um perfil agressor do assassino o Matheus Tribuna Notícias conversou com o pai com a irmã com a mãe e com a tia da Ana Carolina uma conversa franca de momentos que vão desde quando ele foi apresentado oficialmente a família como namorado até situações complicadas causadas por ele veja na reportagem de Vanusa Santana o telefone tocou e eu atendi o telefone e era era a mãe dele falava assim Letícia Matheus matou a sua irmã Matheus matou a Carol não houve tempo de socorro Ana Carolina de fato estava morta aos 24 anos de idade ela foi assassinada a facadas dentro do apartamento onde morava com o namorado Matheus Sten um estudante de direito da mesma idade a relação precoce parecia ganhar enredo rápido com três meses de namoro Carol decidiu dividir apartamento com o namorado e apresentá-lo à família Matheus pareceu a todos um rapaz carinhoso nós fizemos um café da tarde a gente preparou tudo bonito para esperar ela ela chegou muito linda aqui como sempre e ele lá apresentou ele eu fiquei não é aquele mas eu fiquei achei ele tudo carinhoso os dois juntos aí eu preocupado os dois olhando para o outro falei Jesus o negócio está sério à medida que o tempo corria a Carol passou a ficar mais reservada a não manter tanto contato com a família como era acostumada a fazer até que um dia uma tia descobriu que ela havia deixado o trabalho de vendedora em uma loja de roupas cheguei cadê Carol aí a moça falou ela não está mais aqui falei como ela se demitiu liguei para ela ela falou não eu não quero mais não quero mais voltar eu falei mas como você se demitiu ela não quis fazer um acordo eles não quiseram foi isso que ela disse né então eu me demiti ela falava assim não quero voltar lá não quero voltar nervosa não quero tipo assim não se mete não quero saber disso não quero que ninguém se meta ela falou isso enquanto a família não tinha certeza do que acontecia Carol vivia momentos difíceis na relação no prédio onde morava há cerca de três meses várias confusões foram registradas moradores chegaram a chamar a polícia mas Carol teria dito aos policiais que nada havia acontecido a família não tem dúvidas de que ela estava com medo uma amiga próxima de Carolina contou a família de que a amiga estaria vivendo sob pressão em várias situações ela presenciou a Carol ouvindo mensagens de áudio do Mateus todas as vezes em que ela ouvia essas mensagens ela expressava tristeza e também uma certa preocupação há cerca de um mês antes de ser morta Carol acompanhada de Mateus foi até Santa Maria de Getibá para visitar a família no local estava apenas o pai dela que é levrador ele contou a nossa equipe que achou o jeito do Mateus um tanto quanto estranho ele agora entendeu que aquela visita feita um mês atrás na verdade era um pedido de socorro feito pela filha ele ficou muito lá do Carol eu falei assim vem cá minha filha minha casa está suja eu falei assim então eu peguei a vassoura e ela falou assim eu vou te ajudar pai aí ele quando ela pegou a vassoura para varrer ele correu do lado e ela deixou varrer eu falei não minha filha falou assim não deixe eu não deixe eu aí eu falei assim você não pode brigar com a vassoura aonde que ela estava ele estava no lugar do pé dela para não falar nada o senhor acha que ele estava tentando controlar ela ali eu acho que ela estava querendo dizer para mim porque ela estava sofrendo Mateus Sten está preso temporariamente a defesa deve alegar insanidade a família de Carol está devastada a minha família sofre muito agora eu minha esposa tirou a nossa única felicidade que nós tínhamos da doce e carinhosa Carol restaram os pertences pessoais hoje os objetos ajudam a aquecer o coração da família que é só saudades eu não sabia que ela ainda tinha esse ozinho inclusive eu que tinha dado para ela esse aqui esse aqui eu acho que ela ganhou do meu sobrinho e ela tinha guardadinho acho que ela estava querendo organizar as coisinhas dela ela sempre foi muito sonhadora muito ingênua muito pura todos que conheciam ela falam todas as mensagens que eu recebi eram meu Deus a sua irmã tão doce saudade que só aumenta o clamor de que a justiça seja feita eu quero justiça eu quero que ele fique preso ele podia ter largado ela porque podia ter falado assim não dá certo eu vou largar sua filha ele por si e ela por si também e Deus para todos né difícil ouvir isso de um pai né o Matheus Sten Pinheiro de 24 anos continua detido no sistema prisional a família Diana Carolina também criou uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar fundos para cobrir os honorários de um advogado para acompanhar o processo você pode ajudar gente acesse aí www.vaquinha.com.br barra 3746236 essa imagem aí que a gente está vendo isso aí gente mudar um pouquinho de assunto o tempo está mais frio está mais seco também as doenças respiratórias aparecem não tem jeito mas o que está acontecendo vem chamando a atenção de muitos capixabas ou você está ou conhece alguém que está com essa tosse seca a gente fala aquela tosse de cachorro né que não para muitos ficaram assim depois de tomar a vacina vamos chamar o Luciano Rosetti que está com a doutora Cileia e vai explicar para a gente o que está acontecendo Luciano para que tanta gente esteja com essa tosse aqui no estado boa tarde pois é meus amigos tosse de cachorro né que nome mais esquisito não é isso estou aqui com a doutora Cileia que é pneumologista e vai dar os detalhes dessa tal dessa tosse de cachorro que nome feio né doutora para a gente começar isso é nome de tosse né boa tarde boa tarde realmente é assim estranho porque realmente parece um cachorro mesmo parece que você está até dando um lobo uivando isso geralmente quando acomete a laringe na estrutura da laringe ela fica mais ou menos depois eu até posso mostrar ela fica nessa região então o que acontece se você faz uma rinite ou uma sinusite a drenagem daquela secreção não vai sair pela frente na parte das narinas começa a sair como a gente fala que é goteira nasal ela vai pingando vai pingando aí vai provocando uma edema e vai inchando a laringe você vai ficando rouca e começa a fazer então aquela tosse como se você tivesse mesmo com um cachorro aqui dentro latindo essas pessoas às vezes não percebem mas geralmente está ligada a sinusites ou então também é refluxo então talvez seja uma área muito sensível e com isso a pessoa tem uma tosse bem arrastada às vezes ele passa aquele quadro gripal ou passa aquele quadro de rinite uma crise alérgica só que aquilo vai continuando vai continuando aí realmente a gente precisa fazer um pouco mais de investigação que com certeza deve ser mesmo a tosse pela laringe que é a mais comum de dar esse barulho exuberto que todo mundo olha para você onde você estiver porque realmente a tosse faz um barulhão danado agora tem muita gente mandando mensagem para a gente com essa dúvida tem alguma coisa a ver com a vacina contra a gripe essa tosse? não, o que acontece quando você toma uma vacina não só da gripe qualquer uma delas você tem nos primeiros 15 dias uma queda da sua imunidade você abaixa a imunidade você favorece então a quadros que às vezes você pode fazer de bactérias às vezes você já tem uma rinite e uma sinusite que vão exacerbar depois dessa vacina e com isso então vão ter bactérias naquela área essas bactérias vão atuar porque você está praticamente sem imunidade então você começa a fazer o mesmo procedimento a tosse irritação dos olhos coceira espirro dali sai daquele quadro alérgico ou gripal por vírus e depois então entra no quadro mesmo das bactérias aí onde vem a sinusite com a quadro mais arrastada e as laringites que é a tosse do cachorrinho e tem horário para isso acontecer com mais frequência eu estou perguntando isso porque tem amigo meu tipo o Jorge por exemplo o Jorge amigo meu que apresenta essa tosse mais à noite tem alguma coisa a ver o horário do dia tanto é que essa pergunta sempre a gente faz se você piora ou deitar geralmente quando isso ocorre geralmente é por causa de lesões realmente altas as rinocinusites é o refluxo que as vezes a pessoa tem mania de comer muito tarde e as vezes acaba de comer e automaticamente deita e não faz uma refeição leve passa as vezes o dia inteiro correndo para lá e para cá não come direito e vai chegar a noite então que ele vai se alimentar quando ele faz isso e deita que já está super cansado aí faz aquele retorno da comida que eu brinco até assim é como se fosse vomitar dentro de você mesmo sem colocar para fora a comida sobe bate aquilo na laringe e dá uma queimadura e provoca então essa tosse então quando a pessoa deita escorre a goteira das secreções que estão no nariz e faz então o retorno porque a pessoa começa a usar a boca e a boca você sabe que não faz parte do aparelho respiratório ela faz parte do aparelho digestivo é como se a pessoa estivesse fazendo um desentupidor de pia ele vai puxando aquela comida e vai queimando aí vai começando a tosse o pigarro, o engasgo então são sempre quase que vão se arrastando então está muito ligado também a essas viroses e essas sinusites crônicas rapidinho para a gente encerrar aqui doutora para melhorar como é que faz? bom, primeiramente você tem que cuidar da sua rinite e da sinusite a rinite é uma doença alérgica se a pessoa tem ela tem que sempre cuidar fazer lavagem usar medicamentos específicos que ajuda muito no quadro alérgico ter uma casa bem aberta ventilada com isso evita que você faça também o quadro da sinusite que vem associada à rinite se você tem em casa gato, cachorro trata de voltar ele mais para fora e não perde a sua cama porque geralmente a pessoa põe o gato e o cachorro vai dormir com ele mesmo aquilo ataca as crises de alergia e se tiver refluxo associado procurar saber comer melhor à noite uma comida mais leve mais proteica tira um pouquinho os carboidratos não use tanto líquido evite os refrigerantes o café, o leite que são todas as irritantes aumenta o nível de acidez e consequentemente vai aumentar o nível de refluxo perfeito, está ótimo todas as dúvidas foram esclarecidas pela doutora Cileia pneumologista é isso aí pessoal tosse de cachorro manda essa tosse para longe volto com vocês é isso aí está certo está difícil está difícil está se controlando que o jornal inteiro coitado se hidratar bastante também para ajudar desse quadro aí Lu obrigada aí pelas informações agradeço a médica também agora gente vamos aproveitar tem tudo a ver com o assunto vamos falar do tempo porque o fim de semana teve queda nas temperaturas no Caparaó os termômetros ficaram abaixo de zero isso olha isso uma friaca congelante né e os visitantes dessa região gostam mesmo desse tempo super frio o pessoal vai para lá procurando isso mesmo para hoje o avanço da umidade marítima provoca chuva fraca e rápida no final do dia na Grande Vitória no litoral sul e também no litoral nordeste hoje de manhã amanheceu chovendo aqui na Grande Vitória hoje a gente está vendo que o sol já abriu mas tem muitas nuvens ali no céu na região sul temperatura mínima de 13 graus nas áreas mais altas o ventinho continua super frio em todo o Espírito Santo e a tendência é que essa temperatura caia ainda mais a gente nem chegou no inverno imagina a situação já vai se preparando a galera da tosse principalmente com certeza e olha manifestantes fecharam a BR-101 hoje cedo em Vila Velha mais de 80 pessoas interditaram um trecho da rodovia na região conhecida como Seringal de acordo com a Polícia Rodoviária Federal moradores reivindicam uma passarela iluminação e também radar de velocidade um protesto por causa disso foi devido aos acidentes registrados ali perto a Eco-101 concessionária que administra a BR diz que já foram implantadas 19 passarelas de pedestres previstas no contrato de concessão mas ressalta que eles podem pleitear junto mais passarelas a NTT a instalação dessas novas estruturas disse ainda que está à disposição da comunidade para ouvir dúvidas e esclarecer também o que eles perguntarem isso aí gente agora meio dia 43 minutos um policial penal acabou preso depois de agredir a própria esposa ele deu socos e coronhadas na mulher durante uma discussão um homem ameaçou atirar na cabeça dela Vanusa Santana tem as informações para a gente Vanusa é com você isso mesmo Jorge esse caso aconteceu no final de semana esse casal esse policial penal com a esposa estavam em uma festa ali ela viu que ele bebia demais e resolveu ir para casa já que ela chamava ele para ir para casa e ele não queria ir no caminho já de casa ele já teria começado a mandar mensagens ameaçadoras para a mulher ela foi chegou em casa e pouco tempo depois ele chegou já muito alterado embriagado e passou a agredi-la com socos chutos ele utilizou inclusive a arma funcional dele para dar coronhadas na mulher dele ela com muito custo ela conseguiu pegar um telefone e aí ligar para a polícia militar no boletim de ocorrência inclusive consta que ela sussurrava pedindo socorro com medo de que ele visse que ela pedia ajuda aí a polícia foi até o local e chegou a tempo inclusive de presenciar o policial com a arma em punho uma pistola ele apontava essa arma justamente para a mulher dele depois de muita conversa por parte dos militares ali ele foi convencido a largar a arma foi desarmado e acabou preso e levado para um presídio capixaba nesse domingo ele passou por uma audiência de custódia onde a prisão dele em flagrante virou prisão preventiva ele continua preso Jorge Bruna valeu Vanusa obrigado pelos detalhes vamos mudar de assunto agora falar de um projeto super fofo voluntário que está levando alegria para pacientes e acompanhantes em um hospital de Vitória são dois cãezinhos muito dóceis autorizados a entrar no local e tem contato com as pessoas os pacientes que coisa mais linda gente que cena de carinho linda a visita acaba sendo um momento aí de descontração e alívio no meio do tratamento que muitas vezes é difícil mesmo profissionais da saúde garantem que o resultado é um sucesso bora conhecer gente já vou começar a reportagem apresentando para você o doutor Frederico Alfredo e o doutor Logan eles são especialistas na área da alegria quer ver olha só como é que ficam os pacientes quando os dois doutores aparecem para fazer uma visitinha de rotina gostou do Fred gostei eu quero um para mim ele está quietinho aqui ó recebendo carinho uma delícia ó que coisinha boa mansinho né coisa mais é gostosa coisa mais é gostosa ué já quer levar para casa dona Suzete peraí peraí pois é ela está fazendo um tratamento contra um câncer muito agressivo chegou aqui no hospital nesta semana o ambiente frio pesado e doentio se transforma quando os doutores em alegria aparecem é um bem para eles né é uma alegria você vê que ela não quer largar isso é muito bom é bom para o astral bom para o dia né e você vê que o animal transmite um carinho um amor tão grande que ela não quer nem largar eu quero um para mim quer um para a senhora quero eu acho que o hospital vai ter que ver outro cachorro viu que esse aqui já tem dona dona Iolanda não quis largar o Logan por nada nessa vida ela está internada aqui gente por causa de dores no abdômen mas parece que as dores desaparecem quando o amiguinho pinta na área é ou não é? alegrou mais o dia da senhora dona Iolanda? alegra como? alegrou mais o dia né? com certeza faz muita diferença não faz? ela passou aqui anteontem também eu fiz uma faca ela gostou demais eles tiveram aqui esses dias ela ficou toda feliz ela gosta de animal ajuda porque a pessoa está aqui está tratando então o psicológico fica melhor e isso consequentemente ajuda na cura da pessoa hein se reparou um detalhe aqui né? se liga no jaleco e no crachá meu amigo minha amiga aí não tem quem aguente não né? isso é luxo puro viu? essa dupla faz parte de um projeto que ganhou vida meses atrás no hospital Santa Rita em Vitória todo sábado a visitinha é de lei Clara Clara é tutora do Logan sim e a Jamile tutora do Frederico Fred para os íntimos né? a gente quer saber pessoal como que surgiu essa iniciativa? a iniciativa surgiu quando o Logan foi ser adestrado eu já tinha passado um período de depressão percebi que o Logan gostava muito de gente né? e quando ele foi ser adestrado ele ficou cuidando da mãe da adestradora vovó ele ficava o tempo todo do lado dela e eu resolvi escrever um projeto porque achei que eu devia dividir esse amor dele com as outras pessoas e é legal que essa iniciativa pessoal ela beneficia mais de 100 pacientes em tratamento aqui no hospital né Jamile? que felicidade fazer parte do momento de felicidade de ajudar no tratamento também das pessoas né? bastante é bom lembrar que o trabalho que eles fazem é voluntário e nós como voluntários também isso é a gente é retribuído em alegria em leveza para a vida porque o que a gente faz é compartilhar o amor que ele nos dá e às vezes isso no dia a dia de um paciente faz bastante diferença para a gente acompanhando já faz é bastante gratificante participar disso desse projeto o resultado é a evolução positiva dos pacientes a alegria que essa dupla leva faz bem à saúde esse tratamento é espetacular porque ele acaba atingindo outras esferas do tratamento do paciente que não só a medicamentosa que é a física então a gente consegue abordar esses pacientes com a pet terapia com essa terapia assistida dos animais as outras esferas de sofrimento que esses pacientes têm que é a parte psicológica a parte social e a parte espiritual e como vocês podem ver o animal sempre traz alegria para todo mundo quando ele é bem visto e ele é querido os resultados do projeto como ele visa o bem-estar social cognitivo afetivo do paciente esse também tem sido os nossos resultados com os nossos pacientes a gente vê uma melhora significativa eles ficam mais felizes ficam mais entusiasmados como tem a visita do Logan e do Frederico isso para a gente é bem recompensador o primeiro de tudo que a gente percebe é a melhora no humor aquele paciente que às vezes está uns dias mais chorosos mais deprimidos triste quando chega o cachorrinho você já vê um sorriso você já vê uma alegria às vezes até um choro de emoção lembra de casa tira essa coisa de hospital então lembra do lar lembra da casa lembra do bichinho então o benefício não tem dúvida de que traz isso sem falar na emoção que esses dois doutores em alegria proporcionam para mais de 100 pacientes e acompanhantes não tem explicação é difícil de falar seu pai está em tratamento aqui no hospital há quanto tempo? desde janeiro que a gente descobriu o problema dele e ele está internado desde sexta-feira tem um pouquinho mais de uma semana aí hoje já não tem previsão de alta mais e vai ser mais uma semana na companhia do Logan e na companhia do Frederico também ótimo isso é maravilhoso gente muito bom a gente tem até jaleco e crachá os doutores ao ao da alegria parabéns aí para todos os envolvidos e agora a Bruna Maria tem um recado para a gente pessoal o escritório inglês Paul Goodhead tem uma notícia muito importante todos os clientes da ação de Mariana ou seja o processo na Inglaterra por causa do rompimento da barragem de Mariana precisam atualizar o questionário de danos até 31 de maio quem não fizer isso pode ser removido da ação isso mesmo se você não completar o seu questionário você pode não poder continuar no processo esses questionários detalham tudo que você sofreu desde o rompimento e é o que os advogados vão usar para construir a sua defesa e como fazer esse preenchimento você pode fazer isso no site www.casoinglesmariana.com.br lá também estão os endereços dos centros de atendimento aonde você pode ir e ter a ajuda de um funcionário por último você pode ligar gratuitamente para 0800 591 2557 não deixe de lutar pelos seus direitos acesse www.casoinglesmariana.com.br e veja como você pode preencher seu questionário de danos e se manter na ação agora vamos conhecer um projeto da UFIS que promove a interação e a atividade física para pessoas com deficiência pois é jovens crianças adultos brincam e se divertam e também se exercitam muito importante né bora conhecer com baixa visão a Maria José tem 66 anos e a 7 participa do laboratório de educação física adaptada da UFIS o LAEFA a Maria considera que o projeto foi libertador na vida dela o projeto me ensinou ser mais mais amável entender mais as pessoas e o que eu mais gosto aqui é isso aí olha que a gente está vendo são as bailes as danças os exercícios físicos tudo isso faz muito bem atendendo de crianças a idosos com deficiência há 30 anos o LAEFA consegue trabalhar com eles diferentes esportes tudo isso atendendo as necessidades personalizadas de cada um por aqui essa galera desenvolve os seus potenciais e evolui a cada semana eles praticam diferentes práticas corporais como o yoga a dança o slackline e por aí vai atualmente a gente atende em torno de 50 beneficiários com duas turmas diferenciadas uma turma que foi a percussora que são jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo e desde 2017 a gente ampliou o serviço atendendo a pessoas idosas com cegueira e baixa visão o projeto funciona no departamento de educação física e trabalha a saúde nos seus diferentes aspectos inclusive o social um dos pilares desse projeto é a possibilidade de integração e socialização entre os participantes além das aulas sistematizadas com a prática de esportes que ocorrem semanalmente uma vez por mês o laboratório de educação física adaptada da UFES oferece os bailinhos que visa unir o lazer a integração e a dança além de atender a comunidade o projeto também impulsiona as pesquisas na universidade afinal de contas ele é movido para uma equipe de professores voluntários e bolsistas esse é o caso da Fabiana ela é professora da educação infantil e na universidade ela desenvolve uma pesquisa de doutorado em cima do projeto quando os alunos da graduação eles estão trabalhando com a prática no projeto de extensão então a possibilidade deles aprenderem com esse público que é atendido se amplia cada vez mais do que ficar só ali na teoria com pouca prática aqui a gente tem a prática de fato o projeto é gratuito aberto a comunidade em geral e tem vagas disponibilizadas todo o semestre são duas turmas que totalizam 50 beneficiários atendidos as aulas são semanais e a frequência é critério de avaliação e algumas atividades também são desenvolvidas para os pais e responsáveis dos beneficiários quem participa do Laefa recomenda antes de entrar no projeto eu não fazia já pratiquei esporte mas não fazia atividade física e isso ajuda bastante eu faço alguns exercícios que a gente faz aqui em casa também e é bom que pratica atividade física exercício gosto bastante é muito interessante é muito legal tem muitas amizades aqui bacana hein mais informações sobre o projeto vai lá no instagram arroba laefafestufes olha só gente agora meio dia 56 minutos pausa rápida não sai daí não que o TN1 volta já já com os gols da rodada não sai daí não vamos aos gols da rodada porque os flamenguistas sofreram nesse último jogo hein Bruna o sofrimento mas deu tudo certo ganhamos no final e o Botafogo também ganhou tá embalado hein por 1 a 0 fogão ganhou e tem muito mais gols vamos ver Coritiba e Atlético Mineiro aos 12 Robson cobra pênalti com precisão no meio do gol deslocando o Everson e abre o placar para o coxa e Oran cobra falta perto da área do Coritiba a bola desvia e vai parar no fundo da rede e aos 45 a virada Huck cobra pênalti com tranquilidade e faz o dele final Atlético Mineiro 2 Coritiba 1 São Paulo e Vasco aos 44 Caleri finaliza e a bola entra de mansinho no canto esquerdo aos 42 Rodrigo Nestor limpa a marcação e chuta forte dois minutos depois é do Vascão Barro sobe mais alto que Caio Paulista e cabeceia no canto direito de Rafael aos 38 Galarza domina no meio do caminho e solta uma pancada a bola explode no travessão antes de entrar no finalzinho Lucas Beraldo de cabeça e nos acréscimos Juan domina e finaliza no canto direito final São Paulo 4 Vasco 2 Flamengo e Corinthians jogo sofrido com o gol nos acréscimos do segundo tempo Cebolinha recebe no mano a mano com Fagner encontra espaço e faz o cruzamento Léo Pereira dando uma de centro avante sobe sozinho nas costas de Gil e cabeceia no cantinho Cássio se estica mas não chega final Flamengo 1 Corinthians 0 Botafogo e Fluminense aos 29 bate rebate na área do Fluminense após cruzamento Tiquinho Soares finaliza e Cuesta sentado empurra a bola pra dentro da rede final Botafogo líder 1 Fluminense 0 Botafogo líder líder gente boa semana até amanhã tchau gente obrigado até amanhã